A cozinha é cada vez mais o centro afetivo da nossa casa. O espaço onde descontraímos e onde vivemos momentos de qualidade. A cozinhar, a partilhar refeições, a trocar histórias com quem nos é mais querido. Para aproveitar o melhor desse tempo, precisamos de funcionalidade e envolvência. A MOB cria cozinhas que respondem a estas exigências. Do desenho à instalação, passando pela rigorosa seleção de materiais, sempre em diálogo com o cliente. Para que você possa usufruir de um espaço personalizado e de qualidade que reflete o seu gosto. Porque para a MOB, daqui de Chenizio.